o chão de estrelas é uma das mais lindas músicas do nosso cancioneiro é uma canção perfeita que reúne uma letra soberba tecnicamente impecável em versos decacílabos heróicos e uma linda melodia que se casou muito bem a essa letra mesmo sendo feita depois um daqueles casos que a gente não tem explicação orestes barbosa poeta brasileiro se reuniu com silvio caudas já tinha letra título original forte a sonoridade que acabou isso não dava letra de música chão de estrelas então essa magnífica composição originalmente gravada pelo próprio silvio caudas e também gravada depois por grandes nomes da mpb e aqui só cito duas gravações lindas entre tantas além do próprio silvio nelson e mais não precisa dizer mais nada chão de estrelas de orestes barbosa depois com música de silvio caudas a minha vida era um palco iluminado eu vivia vestido de doirado palhaço das perdidas ilusões cheio dos presguizos falsos da alegria andei cantando a minha fantasia entre as palmas febris dos corações o meu barracão no morro do salgueiro tinha o cantar alegre de um viveiro foste a sonoridade que acabou e hoje quando do sol a claridade forro meu barracão sinto saudade da mulher pomba rola que voou nossas roupas comuns dependuradas na corda com a bandeiras agitadas parecia um estranho festival festa dos nossos trapos coloridos a mostrar que nos morros mal vestidos é sempre feriado nacional a porta do barraco era sem trinco mas a lua furando nosso zinco salpicava de estrelas nosso chão tu pisava nos astros distraída sem saber que a aventura desta vida é a cabrocha o luar o violão o violão lento chão de estrelas curiosidade sobre essa letra manuel bandeira um dos nossos maiores poetas e além de tudo crítico literário disse certa vez que esse verso de chão de estrelas tu pisava nos astros distraída é um dos mais belos da da língua portuguesa e bandeira estava coberto de razão o restos barbosa é eterno se você gostou desse vídeo inscreva-se nosso canal curta comente compartilhe e vamos espalhar poesia pelo mundo principalmente essa coisa linda e que nos comove tanto que é chão de estrelas vocês